Galera, boa tarde, estamos voltando aqui no canal do Navarco Maia. Hoje, para dar sequência à apresentação de alguns livros interessantes do grande escritor gaúcho Moacir Escria, eu queria trazer para vocês quatro novas obras aqui, para que vocês tenham conhecimento da existência delas e de quão importante elas podem ser dentro do caminho de um pretenso leitor e estudioso da literatura brasileira. A primeira obra que eu quero mostrar para vocês é uma obra um pouco difícil de conseguir do Daniel Moacir Escria, chamada A Condição Judaica Das Tábuas da Lei, a Mesa da Cozinha. Essa aqui fez parte de uma coleção chamada Universidade Livre, que publicou uma série de livros pequeninhos, versão Pocket, muito antes da LPM, foi a LPM que publicou, muito antes da LPM pensar e lançar Pockets. Então já eram Pockets naquela época, não fazem parte da coleção de Pocket, da LPM, muito conhecida no Brasil, mas que traz uma visão aqui, uma introdução, segundo o próprio Moacir na apresentação do livro, nos diz, que é uma introdução a gente conhecer um pouquinho da condição judaica no Brasil, ou seja, sabendo um pouquinho das origens da cultura desse povo, até os dias atuais, até sentar a boa mesa. Então, A Condição Judaica Das Tábuas da Lei, A Mesa da Cozinha. É uma boa dica para vocês. E afora é esse livro que fez parte dessa coleção Universidade Livre, tem uma série de outros livros aqui, que vocês podem dar uma olhadinha aqui na lista, que também fazem parte dessa coleção extremamente rara da LPM, que foi lançada na década de 80. Então, A Condição Judaica. Outro que eu quero apresentar para vocês, é falar um pouquinho que entre as habilidades que Moaciris sempre teve, ele sempre foi um excelente contista. Então, ele fez vários livros no começo da sua carreira, de contos, continuou escrevendo contos ao longo da vida, e depois virou um excelente cronista, um excelente romancista, ou seja, esse cara era um Midas, jogava basquete bem, também era um excelente médico. E escreveu vários livros. Um livro extremamente raro de conseguir, é uma edição de A Balada do Falso Messias, que foi publicado pela editora Ática, onde estão reunidos alguns contos do Moaciris Cria. Entre eles, o que dá título ao livro, que é A Balada do Falso Messias. E, afora isso, aqui a gente também localiza, Não Libertem as Cataratas, é um outro conto, Ano Novo, Vida Nova, Escalpe, Aranha, Agenda do Executivo, Jorge Teflex, para o Dia do Juízo Final, Comendo o Papel, Testemunho, Ofertas da Casa Dália, e Os Contistas. Eu dou destaque para esse último texto, que eu já tive por lá de ler há muito tempo atrás, que é Os Contistas, onde ele conta a história de um contista, que é bem olhando para dentro, olhando para si, e tentando contar para a gente como funciona a história de um contista. Então, A Balada do Falso Messias, você acha que a gente conta Os Contistas, tanto aqui, quanto em uma reunião de contos completos do Moaciris Cria, que eu brevemente vou voltar a falar aqui no canal. Um terceiro livro, um quarto livro, na realidade, terceiro, na realidade, que eu quero apresentar para vocês, é do Moaciris Cria, Aquele Estranho Colega, O Meu Pai, O Meu Pai, Estranho Colega, O Meu Pai, publicado pela editora atual. Nesse aqui, a gente já tem a oportunidade de, só no preâmbulo aqui, que a gente tem uma guia de leitura, deixa eu ver para vocês aqui, Antônio Silva era um virador numa pequena cidade, pego tentando comprar votos na Câmara para favorecer uma construtora. Teve o mandato cassado, sem salários e sem bens, afinal, nunca conseguir aplicar os grandes golpes com que tanto sonhara, é reduzir a miséria, além é claro, de conseguir o desprezo da população local. Sua ex-mulher, Marlene, vê uma única solução, ele teria de recomeçar a vida em outra cidade. Como está fragilizado, fragilizado psicologicamente, ela convence o filho deles, Pedro, a acompanhar o pai. Pedro detesta a ideia, ele e o pai estavam afastados havia muitos anos, ainda mais com a separação do casal. O pai, além de corrupto, foi um marido do tipo pilanta, fizeram a Marlene sofrer o diabo. O que menos o rapaz poderia desejar seria uma convivência forçada com o pai, longe de seus amigos e da namorada, mas acaba se deixando vencer pelo senso de obrigação em relação ao pai, o dever de ajudá-lo num momento tão difícil. Só pelo mote, a gente já vê, um livro extremamente atual, extremamente atual, escrito há muito tempo atrás, muito antes de qualquer coisa de corrupção no Brasil, de a gente falar sobre políticas no Brasil. Então, onde ele traz um mote da relação pai-filho. Então, aquele estranho colega, o meu pai, que é esse excelente livro aqui. E por fim, eu quero apresentar um livro onde ele participa, o Moacir participa, que é publicado pela Pubrifolha, é um livro chamado Ilha Deserta Livros. Tem também Ilha Deserta Discos, mas esse aqui é o Ilha Deserta Livros, onde o Moacir apresenta e nos indica 10 livros para ficar numa ilha deserta. É uma outra dica de leitura com livros com participação no Moacir escria. Então, Ilha Deserta Livros. Espero que tenham gostado das nossas dicas hoje sobre o Moacir escria. Caso tenham gostado, não deixem de curtir. Se você caiu aqui por acaso, não deixem de nos seguir apertando o sininho. A gente vai deixar os links decisivos para que vocês possam achá-los. E eu agradeço muito a visita aqui no canal do Navarco Maia. Muito obrigado e até o nosso próximo encontro aqui no canal. Um forte abraço do Navarco. Tchau, 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 galera!